Fala pessoal, Rafael Floreste da Brasil Peaces e hoje a gente vai falar um pouquinho, uma conversa bem técnica sobre ventures, vantagens e desvantagens aí pra criação de peixe, camarão, lagos e piscinas naturais então, vamos lá! Então pessoal, eu sou Rafael Floreste, zootecnista, sócio diretor da Brasil Peaces a especialista em gestão empresarial e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ventures mostra pra eles aí isso é um venture, um venture profissional, baixa ele um pouquinho aí ó, a quantidade de volume de ar que ele está injetando esse ar que ele injeta tem duas funções ou é pra oxigenação na criação de peixe e camarões ou pra oxigenação em lagos e piscinas naturais ou na injeção de ozônio, que é o caso desse teste que a gente está fazendo é pra melhorar uma piscina natural no resort lá em Olímpia, que é a gente nossa bem, ó, esse aqui é um venture profissional pode desligar, aí se vocês quiserem ir fazendo o T esse aqui é um venture profissional, tá? pra aquicultura então qual que é o funcionamento desse venture? esse venture internamente, como que ele funciona? ele reduz, ele tem uma redução, certo? que vai fazer, direcionar um jato da água por aqui e quando o jato da água sai com pressão ele acaba sucionando qualquer material que tem aqui em cima então se você quiser sucionar vamos falar, um biorremediador, ele suciona se quiser sugar ar, ele suga se quiser sugar o ozono, ele suga então esse aqui, basicamente, é um bico injetor então por um diferencial de pressão ele injeta, ele suciona o que tiver conectado aqui em cima então se você quiser conectar, vamos falar, um biorremediador você põe uma mangueirinha aqui e coloca dentro do tambor com o biorremediador que ele vai começar a sugar o biorremediador e injetar pelo bico se quiser fazer com o ozono, dá pra fazer você conecta direto no ozonizador e se quiser ar atmosférico, você deixa a mangueirinha pra fora você põe aquele na água, deixa a mangueirinha pra fora aqui pegando o ar atmosférico que é o teste que vocês acabaram de ver bem, a grande pergunta que o pessoal fala faz pra gente é Rafael, vale mais a pena ter bicos ozonizadores ou, é, perdão, os ventures ou vale mais a pena ter os compressores radiais? então, qual que é, e a gente vai fazer o teste aqui agora qual que é a grande diferencial? né, esse teste que vocês viram, a gente tava usando uma bomba de mais de meio cavalo tá, então, vocês viram que ele dá uma pressão legal agora a pergunta é essa bomba com mais de meio cavalo injeta mais ou menos ar atmosférico né, no caso de uma função de oxigenação do que um motor de meio cavalo um compressor radial, que é aquele caso nosso de meio cavalo né, qual que injeta mais? eu já vou falar pra vocês que, sim sem sombra de dúvidas com toda certeza não precisaria nem fazer o teste mas eu vou fazer pra vocês verem o compressor radial então, o compressor radial pra questão de oxigenação é extremamente melhor muito, muito, muito melhor por quê? porque ele injeta mais volume de ar com uma mesma cavalagem que é o que a gente tem que comparar consumo energético com volumetria então, é... eu vou fazer o teste pra vocês verem isso na prática que a injeção é bem maior né, mas no caso ah, beleza Rafael no caso de oxigenação você já tá falando, né passando um resuminho que os compressores radiais são muito melhores com certeza mas, por exemplo esses bicos profissionais aqui comparado com bicos que você acha em loja de agropecuária lojinha de construção são muito melhores pra questão de lagos e piscinas naturais né, então esses aqui a gente vai fornecer pro nosso cliente lá de Olimpa que tem muito problema com injeção de ozônio então, injetando pouco ozônio na água então, o ozonizador, né que é a máquina que produz o ozônio pra deixar a água cristalina tá trabalhando sub-aproveitado então, você tá tendo um sub-aproveitamento do seu equipamento por isso que a gente por exemplo, agora vai fazer um outro teste com dois bicos pra uma mesma bomba então, eu vou aproveitar e esperar eles fazerem esse melhor custo-benefício pra passar pra vocês a questão de volumetria né, volumetria de injeção de ar bem, então você que tem um lago ornamental uma piscina natural tá tendo problema com água verde cara, gosta de ozônio esses bicos aqui são a solução pra você né, vocês viram que fica bem legal esteticamente fica bem bacana muito volume de ar sendo injetado que vai injetar junto o ozônio, né o A3 então, assim tá tendo problema liga aqui pra Brasil Pieces a gente consegue fornecer pra você e fazer toda a parte de instalação no planeta inteiro tá agora na questão de oxigenação a gente vai esperar os meninos terminarem a gente vai fazer um cortezinho e já volta aí pra vocês verem o teste de volumetria beleza então galera como que a gente vai fazer o teste de volume a gente vai encher essa sacola aqui que tem 50 litros tá vamos encher ela de ar cara basicamente esses segundos que demoram pra encher de ar é o que ele manda em 50 litros né basicamente isso esse aqui é do compressor radial né tá ligando ó bem ó então aqui aqui a gente tem basicamente um pouquinho menos de 50 litros né vamos ver quantos segundos demora pro nosso compressor radial sugar isso aqui acho que não vai dar tempo nem de cronometrar a gente vai nem cronometrar isso aqui dá um segundo ó esse aqui é o nosso compressor radial de 0,6 cavalos tá então ele basicamente tem a mesma potência que a bomba que tá lá dentro da água com os Ventures vai sugar a sacola não dá ele suga a sacola gente ó o nosso compressor ele é muito forte então não dá pra gente ver a potência dele de sucção porque ele suga a sacola inteira pra dentro então é mais fácil a gente cronometrar quanto tempo ele demora pra encher né só que aqui vai ter a perda de carga de encanamento tudo mais mas meu vocês vão ver a diferença pronto já foi 50 litros sei lá dois segundos foi um segundo e meio aí vamos ver o nosso os Ventures como que vai ser o desempenho ó os meninos o que que eles fizeram ó eles fizeram um Venture um Venture profissional um Venture amador né que esse aqui a gente usa muito pra irrigação e a gente vai testar o quanto tempo ele vai demorar pra sucionar os 50 litros que estão aqui dentro beleza a gente vai pôr na água e já vai fazer o teste ó pessoal a gente vai fazer o teste só com um Venture o Taka o Takeu ele vai cronometrar pra gente vai lá Taka ó só com a linha cheia ó um dois três vai ó tá indo tô fazendo força pra pra gente ver quando ele esvazia vai esvaziar 10 horas depois quantos já deu já 23 segundos vamos aí ó 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 34 segundos para 50 litros Então vocês viram assim A diferença de eficiência para a questão de oxigenação É gigantesca Não tem nem comparação, entendeu? Então só para vocês verem Quantos segundos demora para encher Já deu, já Essa é a diferença de eficiência Para a questão de oxigenação, tá gente? Qual que é a grande desvantagem De um Venturi? A grande desvantagem é a eficiência mesmo De volumetria De quantidade de ar que ele injeta A grande vantagem É que ele ajuda bastante Na movimentação de água Filma aí para eles verem Então você, além de oxigenar Você pode oxigenar Em profundidade, tá? Então você pode colocar esse Venturi lá no fundo Não tem problema Você consegue oxigenar lá no fundo Então faz uma oxigenação de fundo E uma movimentação também Só que aí vocês tem que bater cálculo, né? Ah, se vale mais a pena oxigenar muito Certo? Ou se o seu foco é movimentação de água mesmo Em questão de ozônio A gente vai pegar Basicamente O teste Dos Venturi Usados Tradicionalmente Aqui Em ozônios Né? E que a grande maioria das empresas Que vende ozonizador Vende Venturi assim E os Venturi Aqui Tradicionais Eu acho que esse aqui Está ao contrário, tá? Tem que dar uma olhadinha aqui Na questão da seta desse Mas aí depois a gente arruma Beleza, galera? Então assim Vamos fazer esse teste Aí a gente passa o resuminho De vantagens e desvantagens Fala, pessoal Agora a gente já fez a troca Aqui a gente tem Três bicos profissionais de ozônio Para aquicultura E um bico tradicional Vocês conseguem verificar? Esse aqui é o tradicionalzão Olha a diferença de volumetria Que dá de um para o outro É muita diferença O bacana do Venturi Independente se você for usar Para oxigenação Ou para injeção de ozônio É isso aqui É que com uma mesma bomba Você consegue Ter vários bicos trabalhando Então Só que Pelo volume que a gente viu de ar Que a bomba joga Que o Venturi puxa Se a gente falar Que esses Venturi Vão ter a mesma eficiência Que é aquele trabalhando só um Você precisa ter 16 Venturi profissionais Para ter a mesma volumetria De um compressor radial De mesma potência Que a bomba Então Eu acho muito difícil isso ocorrer Se vocês quiserem A gente pode até Gravar um outro vídeo Com 16 Venturi desse Só que já para falar de cara 16 Venturi desse É muito mais caro Muito, muito mais caro Do que um compressor radial Lembrando que vocês ainda vão ter que comprar a bomba Então assim Custo-benefício financeiro O compressor radial Para oxigenação Não tem comparação O Venturi Vocês veem que o bacana É que você consegue Instalar vários Venturi Em uma bomba só E isso é uma bomba De baixo consumo energético Uma bombinha de meio cavalo Que joga 40 metros cúbicos por hora Vocês veem aí a diferença E agora já dá para Você ter um comparativo Também entre Venturi Então você que está precisando De um Venturi profissional Está com problema Na injeção de ozônio No seu lago E na sua piscina Ou você que quer um Venturi Para aplicação em aquicultura Tratamento de fluentes Tudo mais Conta com a Brasil Pieces Conta com os melhores E não se esqueça De seguir a gente No Instagram No Facebook Em todas as mídias sociais Para você ver O nosso dia a dia Aqui da fábrica Valeu? Lembrando que temos projetos No mundo inteiro também Valeu galera Até mais Tchau